A assinatura da elevação de subgrupamento para agrupamento de bombeiros Pato Branco foi realizada no Palácio Iguaçu, na presença de integrantes da corporação e convidados. Sendo agora o 13º Grupamento de Bombeiros do Paraná, essa emancipação significa que o corpo de bombeiros amplia seus serviços. Sendo o grupamento, a corporação consegue fazer com que haja aumento do efetivo na região, aumento no número de viaturas e dar amplitude naqueles municípios que são atendidos por Pato Branco, são mais 14, e que terão essa ampliação dos serviços, tanto na área de combate a incêndio, quanto na área de busca e salvamento e também atendimentos pré-hospitalares. A assinatura está feita, agora são os planejamentos para que efetivamente a população possa sentir as diferenças que serão dadas à região sudoeste, em especial a Pato Branco nesse momento. O corpo de bombeiros consegue, então, a sua autonomia, né? E com essa autonomia, com certeza, Pato Branco também já vai ser privilegiada com isso, sendo o nosso 13º Grupamento. Isso faz com que amplie esses serviços e a comunidade possa efetivamente sentir que as prestações de serviços do corpo de bombeiros, não somente na região, no município de Pato Branco, mas em toda a região ali do sudoeste, que é bastante importante a presença dos bombeiros. Nós temos a possibilidade, dependendo do ingresso de efetivos, para levar o serviço do corpo de bombeiros militar para outras cidades que hoje possuem ou não possuem o serviço ou que possuem o serviço realizado pelo município, que é exemplo de Clevelândia e Chopinzinho, né? Então, agora a gente vai trabalhar em cima dessa dinâmica de agregar o bombeiro militar nessas estruturas onde funciona hoje o bombeiro comunitário para que nós possamos ter a presença lá do bombeiro militar e dar uma resposta mais efetiva para a população. No sudoeste já era necessário a presença de um grupamento de bombeiros. Com a passagem de subgrupamento para agrupamento, tem a possibilidade de captação de recursos por parte do Estado. Por ser uma unidade maior em termos de estrutura de pessoal, então a gente vai ter ali uma previsão, um efetivo maior do que a gente tem hoje e daí, claro, conforme o Estado for contratando, nós vamos ter a possibilidade de receber novos bombeiros em número maior. E, claro, também todo o repasse de recursos, como eu falei, então ele é maior por se tratar de um grupamento de bombeiros. Quanto ao espaço físico em si, nós estamos também em fase final agora com o Estado para a construção da nossa sede administrativa, depois de muita luta também, cerca de nove anos brigando com essa questão da construção. Foi sinalizado semana passada a autorização para a virada do ano, agora a partir de 2023, iniciar o processo de licitar a obra. Todo o processo anterior foi feito, projetos e tal, e agora entramos nessa fase da obra. Então, essa elevação da unidade também ajudou nesse processo para efetivar a construção. O desmembramento do corpo de bombeiros, da polícia militar, que também foi algo inédito que nós fizemos agora no Estado do Paraná, vai dar a oportunidade de transformar o corpo de bombeiros em um grande polo na cidade de Pato Branco, levando, claro, mais segurança, mais tranquilidade para a população. Após a cerimônia, o deputado estadual, Guto Silva, também conversou com a imprensa. Depois de enfatizar a elevação para agrupamento de bombeiros Pato Branco, o deputado falou sobre as obras no sudoeste do Estado, da PR-280. Sim, avançando bem a questão do pavimento em concreto, no trecho de Palmas, e nós estamos colocando como prioritária agora a duplicação Pato Branco e Francisco Beltrão. Estava no plano do novo pedágio, como está em stand-by esse processo, o governador solicitou para que a gente consiga já desenhar com o orçamento e os projetos para iniciar a duplicação de Pato Branco a Francisco Beltrão. Me perguntaram, e o contorno? Olha, o contorno vai ficar um pouquinho, a segunda alça, um pouquinho com passos de espera, porque nós vamos priorizar essa duplicação, que é, de fato, mais importante. Mas também o projeto do contorno de Pato Branco, contorno noroeste, a segunda alça, nós estamos trabalhando aqui para deixar tudo prontinho, assim que tivermos um orçamento, para encaixar e fechar todo esse anel viário de mobilidade para a nossa cidade. Você abordou o pedágio, alguma tratativa já daqui para frente? Nós estamos aguardando e dialogando com a equipe de transição do novo governo, para avaliar qual o novo formato, atentos, preocupados, mas nós estamos aí trabalhando, criando alternativas para que o Paraná consiga tirar esse nó histórico, que são rodovias não duplicadas, sem terceiras faixas. Então, isso é um assunto muito caro para o Estado, que nós queremos isso, obras, investimentos, para poder acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do nosso Paraná.